Livro, Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo, Capítulo 2, Herança de Família Quando meu pai, Tom Cunningham, com seu rosto redondo e seu cabelo ondulado, cantava nos cultos de vovô, acompanhando-se ao violão, exercia uma grande atração sobre as moças. Mas houve uma exceção, porém. Certo dia, meu pai e meu avô foram andar numa pequena cidade de Oklahoma, onde outra família de pregadores itinerantes também estava pregando. A história dessa família, os Nicholson, era bastante interessante. O pai, Rufus Nicholson, homem de uma palavra viva e inteligente, decidira certo dia parar com suas ocasionais bebedeiras e atender ao chamado de Jesus. Estava com 40 anos e era meieiro em Oklahoma. Tomada a decisão, ele embarcou a família num carroção, com cobertura de lona, e começou a pregar o evangelho. Certa ocasião, quando Jeuel, a terceira dos cinco filhos de Rufus, estava orando à beira de um regato, numa tarde de verão, ela ouviu a voz de Deus falando-lhe claramente. Tinha 12 anos, mas não ficou surpresa ao ouvir aquele chamado. Nas reuniões dos acampamentos, sempre ouvira pessoas dando testemunho de experiências semelhantes. Ali estava Deus falando com ela, dizendo-lhe, quero que pregue o meu evangelho. Então, aos 17 anos, ela era um dos pregadores da família Nicholson. Quando Tom Cunigan conheceu Jeuel Nicholson, ficou fascinado com aquela moça alta e esguia, de olhos negros, brilhantes e linguagem franca. Começou a tentar conquistá-la, mas ela se achava tão envolvida com sua missão, que a princípio lhe deu pouca atenção. Mas ele foi persistente durante meses, até que, afinal, ela começou a demonstrar algum interesse por ele. Depois que ele lhe fez aquela importante pergunta, e, então, eles se casaram numa cerimônia simples em Yelville, Arkansas. Tom tivera que tomar emprestado 3 dólares para pagar os papéis. Uma vez recém-casados, meu pai e minha mãe puseram-se a viajar de uma cidade para outra, pregando nas ruas ou em cobertas feitas de estacas e galhos de árvores. Aqueles foram dias de vacas magras. Toda a sua riqueza consistia no cheve com oito anos de fabricação, alguns instrumentos musicais, roupas e, naturalmente, suas bíblias. Com esses poucos acessórios, eles esperavam realizar a obra de Deus e fazê-lo com eficiência. Isso significava, logicamente, ouvir a voz dele com clareza. Tanto papai como mamãe falavam muito sobre orientação divina. Estavam ambos bem familiarizados com aquela voz interior, que, em certos momentos, era quase audível, e, em outros, era mais uma impressão que surgia na mente, já totalmente delineada. Estavam acostumados a ouvi-lo falar também através da Bíblia e de sonhos e visões. Papai sempre dizia que o supremo objetivo das orientações que recebiam era tornar Jesus conhecido entre os homens. Estamos cumprindo uma ordem do próprio Jesus, dizia ele quando os dois falavam de alguma orientação recebida. A chave de tudo é a grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Se Deus realmente chamou pessoas dando-lhes a missão de pregar o Evangelho em toda parte, então, certamente, ele os guiará em tudo. Meus pais iam aonde Deus os mandava. Enfrentaram tempestades de neve, chuvas geladas, vivendo quase que praticamente no automóvel. Sustentavam-se com o que a congregação lhes dava ou com as moedas que as pessoas lhe atiravam quando pregavam nas ruas. Mas essas prevações não lhe importavam, pois estavam sempre aprendendo a ouvir a voz de Deus e obedecer-lhe. E com toda essa vida aventurosa, sempre seguindo a orientação de Deus, eles conseguiram fundar três igrejas, todas ainda hoje ativas. Nesse meio tempo, começaram a chegar os filhos. Minha irmã, Phyllis, nasceu em 1933. E dois anos depois, eu nasci em Taft, Califórnia. Mas minhas primeiras recordações da infância são de uma cidadezinha empoeirada e desértica do Arizona. e da casa-barraca onde morávamos, cujos móveis eram caixotes. Mas nunca me senti como um necessitado. Pelo contrário, sentia-me altamente privilegiado. Meus pais estavam construindo um templo para uma igreja de 60 membros, fabricando com suas próprias mãos os tijolos de adobe que punham a secar ao sol para fazer as paredes. Estávamos integrados com o seu trabalho, bem como no processo de aprender a ouvir a voz de Deus. Bem cedo, com a idade de seis anos, tive uma experiência pessoal com Deus quando ouvi a voz dele após um culto e pela primeira vez tive consciência de que pertencia a ele. Mas o que tinha grande significado para mim era ouvir sua voz nos acontecimentos do dia a dia, de segunda a sábado. Uma dessas experiências ocorreu quando eu estava com nove anos e nos achávamos em Covina, Califórnia, um povoado situado a cerca de 50 quilômetros de Los Angeles que vive do cultivo de laranjas. Era quase hora do jantar e eu entrei em casa correndo, deixando a porta bater com grande ruído. Minha irmã Phyllis, de onze anos, imediatamente colocou o dedo nos lábios, relembrando-me silenciosamente que nossa irmãzinha Janice estava dormindo num aposento ao lado. Passei à cozinha onde mamãe estava acabando de retirar do forno um tabuleiro de bolo de fubá. Ergui a tampa de uma grande panela que estava no fogão sentindo o delicioso aroma de feijão cozido e carne de porco seca. Lauren, disse minha mãe, o leite acabou. Quer ir à venda da viúva comprar para nós? Ela não tinha dinheiro trocado. Apenas uma nota de cinco dólares. Muito cuidado com esse dinheiro, o avisou. É para comprar o mantimento de toda a semana. Enfiei a nota no bolso da calça, dei uma soviu, chamando o meu cachorrinho Ted, e saí para ir à venda. Mas demorei um bocado para chegar lá. Fui chutando uma lata pelo caminho e parei umas duas ou três vezes para examinar uma tampinha de garrafa ou pegar um graveto para raspar nas cercas dos vizinhos. Subi correndo a escadinha da lojinha da viúva, que era a sala de sua casa que ela transformara em venda. Peguei duas garrafas de leite e fui ao balcão da frente onde a viúva já me esperava com lápis e papel na mão para fazer a conta do que eu havia comprado. Mas quando enfiei a mão no bolso para pegar o dinheiro, meu coração quase parou. A nota não estava nele. Procurei freneticamente no bolso do outro lado, nos bolsos traseiros, no bolso da camisa. Perdi o dinheiro, exclamei quase chorando. Largando o leite ali, percorri todo o caminho pelo qual viera, procurando desesperadamente em todos os pontos que me lembrava de haver parado, sempre seguido de tete. Nada. Não o encontrei em parte alguma. O jeito era voltar e contar à mamãe que tinha perdido o dinheiro dela. Ela ainda estava na cozinha quando entrei pela porta dos fundos, fechando-a bem de levinho. Mamãe percebeu imediatamente que alguma coisa tinha acontecido. Seu rosto ficou sombrio quando lhe contei o que fizera. Era uma grande perda para nós. Mas ela logo voltou a ter uma expressão mais animada. Venha cá, meu filho. Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos mostre onde esse dinheiro está. e ela parou ali na cozinha mesmo, a mão sobre o meu ombro e se pôs a conversar com Deus. Senhor, tu sabes exatamente onde essa nota de cinco dólares se encontra. Agora, te pedimos que tu nos mostre isso. Revela-o à nossa mente, pois sabes que precisamos desse dinheiro para comprar alimento para a família. Mamãe ficou uns instantes parada com os olhos fechados. No fogão, a tampa da panela de feijão batia com o fervilhar dele. De repente, senti a mão de mamãe apertar meu ombro. Lauren, disse ela com voz ligeiramente abafada, Deus acaba de me dizer que o dinheiro está debaixo de uma planta. E rapidamente saí o porta fora e eu corri para alcançá-la. Já começava a escurecer quando refizemos minha caminhada até a venda, examinando cada matinho, cada cerca-viva. Quase não dava mais para enxergar devido à escuridão, quando mamãe parou olhando um pouco mais adiante para um grosso cipreste. Vamos procurar ali, falou animada, indo direto para ele. Olhamos bem na base da planta e lá, bem no fundo, perto do tronco, estava a nota de cinco dólares. Naquela noite, quando jantávamos, comendo o nosso feijão com bolo de fubá e bebendo leite, eu e mamãe contamos a Filiz e a papai e ao neném também como Deus havia nos abençoado naquele dia. Naquela ocasião, ainda não víamos essas experiências da família como uma escola espiritual onde aprendíamos a confiar em Deus. Mas era exatamente isso. Certa vez, numa manhã de fevereiro, três meses depois da experiência em que eu havia perdido o dinheiro das compras, aprendemos outro princípio espiritual que iria ter um papel muito importante para nós pelo resto da vida. Estávamos sentados tomando café da manhã quando o papai nos avisou que iria ausentar-se de casa por alguns dias. Como eu já estava com dez anos, deu-me instruções para tomar conta da família enquanto estivesse fora. Vou para Springfield, Missouri, disse ele. Fica muito longe daqui, mas com o telefone é tudo e tudo mais, nós manteremos contato. E foi pelo telefone que recebemos a desagradável notícia. Papai estava com apendicite. Não poderiam operá-lo, pois já tinha peritonite também. Com a escassez geral devido à guerra, não se achava penicilina. A morte dele seria apenas questão de tempo. Mamãe recolocou o telefone no gancho e disse-nos que precisávamos orar, e muito. Enfiei-me atrás do sofá e fiquei ali, orando durante várias horas. Passaram-se dois dias e o estado de papai continuava do mesmo jeito. Tínhamos que receber uma palavra diretamente de Deus, uma mensagem que nos fortalecesse para que permanecêssemos firmes. Foi então que aconteceu uma coisa da qual nunca me esquecerei. Três dias depois que soubemos da doença de papai, alguém bateu à porta. Fiquei olhando para mamãe enquanto ela abria a porta ao ar frio daquela manhã de fevereiro. ali estava um dos homens da igreja. Era um crente que me lembrava um diretor de funerária que eu vira certa vez com sua fisionomia carregada e ar agônico. Ficou ali parado com uma expressão mais sombria ainda, revirando nas mãos seu chapéu de feltro, como se estivesse com medo de dizer o que lhe ia na mente. O que foi indagou mamãe sem timidez. Irmã disse afinal o sujeito esquelético Deus me revelou num sonho que seu marido irá voltar para casa num caixão. Senti minha língua pesada na boca. Continuei a olhar para o rosto de minha mãe e ela pensou por uns instantes e depois disse Olha irmão falou num tom de voz bondoso mas com grande firmeza. Agradeço muito o senhor por ter vindo aqui para me dizer isso embora seja uma mensagem muito dura prometo lhe que pedirei a Deus que nos revele se esse sonho veio mesmo dele. Já que se trata de um assunto tão importante creio que ele me revelará também não é? Era mais uma afirmação do que uma pergunta e assim dizendo ela agradeceu ao homem mais uma vez em seguida ela foi orar é esto mesmo senhor prometo ti que aceitarei as palavras desse irmão se elas forem provenientes de ti só peço isso que eu possa sabê-lo com certeza minha mãe tinha um relacionamento de fé tão profundo com o pai celestial que ela realmente cria que ele iria responder já que se tratava de um problema tão importante e ele responderia como um pai sem nenhuma sombra de dúvida então ela entregou o problema nas mãos dele e foi dormir no dia seguinte quando nos sentamos à mesa para tomar a refeição da manhã mamãe colocou Janice em sua cadeirinha e em seguida nos disse que tinha uma boa notícia para nós tive um sonho essa noite falou comigo e filhos ficamos em silêncio e então em meu sonho papai estava voltando para cá de trem e estava de pijama e foi exatamente isso que aconteceu pouco depois recebemos a notícia de que papai se recuperara o suficiente para voltar à Califórnia ele demorara para conseguir os arranjos necessários à viagem devido à guerra que dava prioridade aos militares mas com a ajuda de amigos arranjou o lugar num carro dormitório e assim ele chegou exatamente como mamãe havia dito de trem e de pijama ao chegar à estação ele enfiou a calça mesmo com o pijama deve ter sido uma cena muito engraçada nós andando ali amparando nosso pai ainda fraco e trêmulo que arrastava as chinelas mas ele não se importava nem um pouco nós também não o importante era que ele estava de volta mais tarde mamãe comentou como é séria a questão de se receber direção de Deus por meio de outra pessoa receber orientação de Deus através de outrem é uma coisa muito delicada disse ela por meio de outra pessoa podemos receber uma afirmação de algo que já sabemos mas quando Deus tem uma revelação importante para nós ele fala diretamente a nós tendo essa espécie de herança espiritual não é nenhuma surpresa que eu também tenha ouvido o chamado para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura e essa chamada veio a exigir de mim a aplicação de todos os conhecimentos que tinha sobre orientação divina